Música A caça como meio de controle da população de javali foi discutida em uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa na noite de quinta-feira em Lages Proposta pelo deputado Lucas Neves, o encontro apontou os riscos que o descontrole populacional desse animal representa para a agropecuária O parlamentar também é autor de um projeto de lei em tramitação na Assembleia que trata do assunto Produtores rurais que participaram da audiência relataram prejuízos com ataques de javalis que não contam com predatores naturais e se reproduzem rapidamente São comuns os ataques deles às lavouras, a outros animais, a terneiros, animais jovens animais silvestres de outras espécies e o risco de ataque a pessoas como nós já tivemos na nossa região, pessoas machucadas pelo ataque de javalis A preocupação aumentou desde agosto, quando o IBAMA suspendeu a emissão de novas autorizações para a caça dessa espécie Os caçadores legalizados de javali defendem a prática É muito importante a caça com cães e com armas também porque questão de gaiolas, o bicho é muito inteligente, tu pega um na gaiola e tu não pega mais porque fica o odor dele ali, ele cria o ambiente dele, o outro não vem Então a forma mais correta de se fazer hoje é com armas e com cães Com o que foi exposto na audiência, o deputado Lucas Neves espera convencer os demais parlamentares da necessidade da aprovação do projeto de lei de sua autoria A nossa proposição, primeiro, com esta audiência pública era debater a lei que nós já propusemos na Assembleia e com base naquilo que foi manifestado hoje aqui das autoridades fazer um relatório completo, enviar para todos os gabinetes dos deputados estaduais da nossa Assembleia para que eles estejam conscientes da importância de nós acelerarmos o projeto O projeto é para uma solução pragmática que a gente possa tomá-lo como medida emergencial diante do problema criado com a suspensão das emissões de licença por parte do IBAMA e que a partir dali a gente possa continuar discutindo o assunto A situação também preocupa o governo O secretário da Agricultura, Valdir Colato, defende a aprovação da lei estadual O Jabali hoje é a maior praga da nossa agricultura de Santa Catarina e a maior praga mundial Então é uma praga exótica, não é daqui, por isso ela está autorizada a ser controlada Nós temos que fazer a nossa legislação Por isso o projeto de lei do deputado Lucas Neves Nós tivemos uma reunião na Secretaria da Agricultura e foi o direcionamento que foi dado para construir esse projeto Acho que nós temos que construir esse projeto que vem a resolver Não pode ser paliativo, a gente tem que aprimorar o projeto e colocar uma realidade que nós temos aqui e fazer com que essa realidade esteja dentro da lei Além de produtores rurais e caçadores autoridades de municípios da Serra Catarinense e Meio Oeste demonstraram apoio ao projeto do deputado Lucas Neves Os deputados Massoco e Márcio Machado também participaram do evento É um predador da lavoura, traz prejuízos enormes para a agricultura e acima de tudo é um risco muito grande para a sanidade animal É um animal que pode trazer uma doença e qualquer doença hoje ingressada numa granja traz um risco econômico, financeiro e coloca em risco a cadeia que é essa proteína animal sendo que Santa Catarina hoje é o estado que mais exporta proteína animal para todo mundo É importante o controle, deve ter controle mas com regras claras porque o caçador não pode ir lá e matar outros animais porque a caça em Santa Catarina no Brasil é proibida mas tem muitos relatos que acontecem são todos? Não, não são todos mas há relatos que isso acontece às vezes para matar um leão baio, mata um viado campeiro mata um pato do mato então a gente precisa ter um controle disso então a gente precisa ter um controle de infração é um controle de infração que você pode vir lá e evitar que você precisa ter campo estes pareceres são maiores que vocês também podem fazer